Opa, o Matheus aí do canal Dicas de volta aqui ao canal TV Dicas, beleza gente? E hoje eu tô aqui pra ensinar vocês aí como remover aí o direitos autorais que criou aí no CD de vocês, ok? Vocês veem aí que no meu canal aqui tem vários CD gerando receita e tem vários aqui já com a setinha vermelha, tá vendo? Quer dizer que alguma música desse vídeo ou mesmo o CD completo já foi colocado direitos autorais Então pra mim ver isso aqui, se o CD foi colocado, o direitos autorais nele completo ou foi só em alguma música Eu vou clicar aqui, ó, aqui no simbolozinho aqui de monetização Aqui vai direcionar pra outra página aqui e aqui você clica aqui em ver detalhes Bom, aqui em detalhes tá identificando aqui que tem três músicas aqui com direitos autorais Aqui no caso, se tivesse só uma, já ia resolver aqui de outra forma Mas como ela tá em três aqui, eu vou resolver de uma forma diferente Eu vou clicar aqui em selecionar a ação Aqui eu vou ter essas três opções aqui É cortar o segmento, né? É cortar o segmento, substituir a música ou remover a música Mas no caso, se eu colocar aqui pra remover a música, vai remover só aquela música Se eu colocar pra cortar, vai cortar só uma que eu selecionar No caso, eu selecionei essa de cima aqui Tá selecionada aqui essa primeira de cima, então Eu tenho essas três opções aqui pra me escolher Se fosse uma sozinha, eu ia selecionar cortar o segmento Mas como são três músicas, eu vou clicar aqui em substituir música Vai direcionar aqui pra segunda opção aqui Bom, aqui é isso Vou pausar aqui Aqui em substituir música Vai tá aqui as três opções, as três músicas aqui Ó, marcando aqui Que é as três músicas que estão acusando direitos autorais Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em apagar áudio Ok, então Seleciona todos os três áudio E clica aqui em apagar Salvar É isso aí E feito isso, eu vou fechar essa caixa Vou clicar aqui em voltar E aqui em voltar O vídeo que tá fazendo a conversão É esse aqui É É o CD do Da Ineris volume 8 Ok, então a gente vai Deixar aí o próprio YouTube fazer A conversão aí do vídeo Vou procurar outro vídeo aqui Achei outro aqui Vou clicar aqui É no simbolozinho de monetização Vou clicar em detalhes E aqui em detalhes Tá acusando aqui É que tem só uma música Com direitos autorais Ok, ó Tá marcando aqui O que é que a gente vai fazer? A gente clica aqui em ação Aí você pode optar por cortar Ok Cortar Substituir a música E fazer o mesmo procedimento Ou remover a música Nessa opção aqui Eu vou em cortar Porque é só uma música Só Aí eu vou clicar aqui Em continuar E vou clicar aqui Em cortar O vídeo tá sendo processado Eu vou clicar aqui Em voltar Vou clicar nessa seta Voltar E vou procurar Outro vídeo Foi esse aqui Que foi feito E aqui Bom, eu tô fazendo A conversão desse aqui Então, tem que aguardar Esses dois vídeos Agora eu vou caçar Outro aqui Ó, ele tem Outro aqui Vou clicar aqui No símbolozinho De monetização E vou clicar aqui Em detalhes É, aqui em detalhes Você vê que Esse CD Tá todo Com direitos autorais Ok Então, o que é que eu vou fazer agora? Ou eu vou excluir Esse vídeo Ou então eu vou permanecer Com esse vídeo No meu canal Pra não perder As visualizações Ou mesmo É Aquela pessoa que tá Inscrito no meu canal Às vezes gosta de um vídeo desse E se o vídeo Não tá me atrapalhando Então Eu deixo o vídeo Ok Opa E voltando aqui Ao canal TV Dicas Só pra mostrar pra vocês Como ficou aqui Olha o vídeo Que eu tinha feito É A conversão dele Tá aqui ó Ficou verdinho Ok E o outro Foi É o vídeo Dessa menina aqui Ok Vocês viram que ficaram verdinho Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dessa vídeo aula E até a próxima Tchau 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 Tchau